E ó, se você quer ver mais gameplay de Apex, não esquece que essas gameplays rolam primeiro lá no Facebook As minhas lives estão sendo todo dia lá, sempre tem gameplay, muitas de Apex, outras de outras coisas Já zeramos dois jogos, estamos rumo ao terceiro, então eu espero você lá no meu facebook.com.br Porque lá rola live de muito jogo e é muito legal, então espero por lá Porra nenhuma Ô Pedrinha, se a gente é mercangórdia, Pedrinha Porra, mas é que eu não quero assistir um episódio só, mano Ah, mais um por semaninha, mano, tá, tá, goji Nossa, é muito bom, velho, eu queria falar pra você, ó, tal bagulho é muito bom, mas tem que assistir, porra Eu vou assistir o da noite, aí a gente conversa Eu vou ver se eu assisto também, vai, porque eu desanimei, vai que eu e pedo se assiste animar junto Não, mas aí começou a segunda temporada Ah, começou? É, tô falando da segunda temporada, saiu o primeiro episódio da segunda já Ninguém assiste o primeiro episódio da segunda temporada Ah, vocês já pularam? Eu pulei, o Gui todinho pularam eu pulei também Tô mutado, todinho, vocês tão tentando se comunicar, eu tô sendo arrombado mesmo? Ah, tava sendo arrombado que eu não tava conseguindo se comunicar Comunicar Na minha direita Caralho, sumiu o maluco Nossa, tem atrás de mim também Ele ficou aqui, mas ele já morreu Tem cara no 60 Meu Deus, eu lifeline pelado Pé na cova ali Pé na cova Pegou, Tronin? Peguei, mano Tá pego Se alguém tiver cura Eu preciso de urgente O que tal no chão aqui? Tem algum shield Nesses loot aí? Tem shield branco aqui E aí E aí Não morre mais Ô Nafax, tira o pendrive Sai da frente Sai da frente Sei lá Nafax, colocou um arquivo O que aconteceu aqui no meu PC? Tá foda, velho, não sai não Eu coloquei Eu coloquei o wallpaper do Nafax aqui A minha psique Ela vai pro outro lado Caraca, eu demorei pra perceber Eu falei pra Tiff não ficar brincando com essas coisas aí Que te deixou triste É É Pelo menos algum jogo tem que ser bom, né É Só escolha que tá fraca aí De escolher É a vida que escolheu por mim, ó Pedro Isso que é o pior Esse é o pior mesmo, né Não fui eu que escolhi o jogo ruim O jogo ruim que me escolheu Não, é o tipo de jogo Eu tô subindo pra lá, hein, mano Vai ter hoje, Nafax? Show? Vamos? Podemos, podemos Será que o meu tá funcionando? Não, eu só joguei aquele dia contigo Só um fulho Não, é Hoje é o Toddy que tá assim Hoje é o Toddy, hoje é o Toddy O Toddy direto ele tá falando Ae, a MKRF tá podre de novo, mano Aqui, dentro de copal, mano Como é que tá aí, Toddy? Fala aí pro meu fato Se quero ver se tá falado Eu sou Toddy Ai Pega nem fudendo Ai Morreu tudo Pô, Nafax, agora vamos rodar uma ranqueada aqui, mano Então Aí que é mais legal, pô Aí que dói mais quando perde Eu deixei um Fenix aí Ah, pegou tudo Não, eu tô brincando, eu tenho que gravar Mas você vai jogar hoje um pouquinho comigo Podemos, podemos Vem gravar antes, senão... Pode gravar até 3 vídeos Vocês não me conhecem Na bando, parece Queria conseguir Gravar tão rápido Ah, Nafax, Nafax O Gabriel falou, o Nafax chegou, vamos perder Caralho Caraca, até no chat do Patif, eu não tenho moral, véi Que graça, véi Que graça, véi Não, porque nem meu chat eu tenho moral Ah, tá, porra Não, o pessoal aqui gosta muito de você, Nafax O pessoal aqui te ama Você é um ícone Aqui não, Nafax aqui tem Ih, Nafax chegou, vou embora Sai daqui, né É muito louco, né Tem uns caras no meu chat que direto Não, tinha antigamente, não tem meta não Os mal que reclamavam do Drizzy, véi Ah, eu não consegui entender, mano Que tipo, 98% dos meus vídeos são com o Drizzy, tá ligado? É, mano, vai ter que me engolir Não gosta de me ver em todo lugar Vai ter que me aceitar Nossa, Patif não dá Escolhe os amigos que a gente acha pela vida, né A gente até escolhe, só que normalmente a gente tem o dedo podre, né Normalmente, 97,9% É, né, mano, foi um empatife, né, mano O Drizzy veio de brinde, isso que foi foda Caramba, mentira, mentira Mentira que eu fui primeiro Mentira que isso tá invertido Tá, não, eu conheço o Drizzy antes, né É, eu conheci, eu conheci o Nofaxo antes É, eu conheci o Nofaxo antes, Drizzy É, nossa, aqui a gente é só os dedo podre, mano Eu nunca, nunca... Nossa, o Nofaxo nem lembra de quando a gente se conheceu, véi A gente ficava brincando de tacar bolinha de neve um no outro no GTA Ficava isso O GTA, mano, amo todos vocês Passamos uma tarde inteira fazendo bolinha de neve e tacando um no outro E ele vem falar um bagulho desde de mim Ah, é mentira, Drizzy É que a gente perde de amigo, mas perde piada, né Tem amigo, mano Cara, não é que é amigo não É que é tudo colega, no máximo Deus arrombados Pede os contatos profissionais, mas não perde piada É, no máximozinho conhecido Vocês servem só pra collab Ah, negócio de amigo, o que, filho Nossa, podia arrumar os collab melhor que eu, hein, Pachi Caraca Ah, Nofaxo, eu ia fazer o que, mano Se collab bom, joga só Free Fire, porra Eu não tenho o que fazer, não Se collab bom, joga Free Fire Eu vou ter um cajina cheia Só pra gente Só pra gente Só pra gente Ah, meu, Pachi é muito rápido, né, velho Pai, guarda aqui, guarda aqui Pai, guarda aqui, guarda aqui Pai, guarda aqui, guarda aqui Pai, guarda aqui Você tava lá longe, lá na cidade do Oceano Virei pro lado, peguei um Phoenix Underworld Não, o Todinho já tá de novo Não pega assim não, velho Eu tô aqui em Nono com a Park, velho Vai cair, vai cair o Aero Robson aqui, ó Estou indicando o Rojo pra PC Keeper aí Consegui o Mude Também preciso, se arrumar dois é nóis Alguém precisa de bala pesada? Eu, mais 200 slots Deixa comigo que eu carrego pra você, Todinho Não precisa falar, joga aí pra mim Eu tô de mochila branqueta, mano Nossa, eu sou de mochilinha roxa Ó, tem treta pra cá, volta aqui, volta aqui, volta aqui De onde a gente veio? Caralho, agora eu tô longe Hum, chute dourado, agora eu tô voltando Hum, chute dourado, agora eu tô voltando Humilde Humilde Pode chute dourado, por causa da treta Rolou uma ult do Gibri Ele tá rolando, na real Chuvendo Mísseis Gibranavas Gibrolá Aonde que é a treta? Aqui ó Essa que tá aqui atrás Essas, mais de tretas E aí Nelson, obrigado aí também Rolga lá em cima da casa Vou aqui pelo High Ground É, falta comer ali Calma, mano, não beija ninguém Para de beijar os outros, mano, tô chegando Tô chegando Ah mano, tô que sacanagem Ai, que dor Deixei, eu tomo muito na merda Meu amigo Caga aí Morre, Chu Rolando Outro inimigo Reloando O completo squad Ah mano, eu quero saber por que que eu tô tomando um bot Hoje, mano Mas eu não fiz nada Eu não fiz nada diferente hoje Pra ocupar, mano Não tem nada É, não é o jeito que eu joguei esse jogo nas últimas duas semanas Tô jogando hoje Mas hoje sem skills Eu vou te falar que eu dei uma cravada de mira agora numa ref ali, mano Meu amigo, eu evaporei a ref O pente inteiro Não foi só também Eu tava mutado É bom quando isso acontece, né Batif? Quando não é os outros que pegam a gente Né? É, você vê a vida do maluco evaporando Ah, no meu nunca acontece É quando os outros pegam a minha Vocês dois pegaram o portal e eu... Eu não peguei não Eu não peguei não Alguém tem kitão full aí? Eu tenho Kitão e azulzão pra dropar? Eu tô sem nenhum Pra dropar... É não Tô na conta aqui Eu vou dropar shielding E termite Ah, tem fênix aqui, hein? Eu tenho um fênix aqui, hein? Eu tenho um fênix aqui, hein? Fênix está aqui Eu tô com... Mano, eu tô com 460 balas de bala leve Alguém quer? Caralho Não, 230 aqui Não tem mais espaço, não Easy come, easy go Pega aqui o fênix! Eu tenho dois já Mas se quiserem eu levo Ah, eu não tenho espaço Peguei, peguei, peguei Tá levando, tá levando Ah, internet Faz isso comigo não, internet Não trolla, mano Não trolla A minha internet funciona até eu abrir live Abre o live e a internet caga Impressionante Foi em copel, Toddy É o quê? Foi em copel Papel? Vou botar, mano Ô, vamos fazer o seguinte, mano Igual o moleque fazia lá na rua antigamente Com o meu pai A gente xica um cabo da tua casa pra mim A gente xica um cabo da tua casa pra mim E aí eu pago uma parte da sua internet, mano Toddy não consegue assinar um serviço sem ser gambiarra, né mano? E aí eu pago Então Ô, me explica Me explica uma coisa Vocês são inteligentes de habilidades aí tecnológicas Nossa senhora Por que que Enrolou pra explicar isso aí, velho Caramba Não, só pra parecer menos burro Parece que vocês são Pra saber tem que ser muito... Aqui, 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 ó Fala aí Calma, agora eu não posso falar não Que agora eu tô concentrado que vai matar Mas aí tu vai dizer Por que que internet dedicada é tão cara? O que que muda? Tipo de 10 mega internet dedicada pra 300 de internet Porque o 10 mega de internet dedicada Ele é 10-10 Tipo É como se você tivesse 100 mega Tipo ele vai bater 10 mega de upload e 10 mega de download Ah, a minha? A minha é assim, a minha é dedicada Então, mas por exemplo Eu tenho fibra Não é dedicada, né? Normal, residencial E mano, eu tenho 300-300 aqui Não, mas... Então, mas quando você vai fazer download Não baixa 300 mega, né? 10% sim A dedicada, tipo assim Uma dedicada de 30 mega é a mesma coisa que a tua de 300 Entendeu? Ah, não é mano A sua é 300 mega Não, eu acho que entendi Não tem aquele bagulho de 10% Tipo, se você tem 30 mega de internet, você vai fazer download a 30 mega por segundo É a porra dessa aí Tipo, a gente tem 300 mega, vai download a 30 mega em vez de 300 Ó, acabaram de ser 300 Viveram por aqui Eu acho que é só a proteção, Odrezinho É aquela parada que acontece sempre Porque mano, é muito mais caro Porque eu fui ver na... Deixa eu colocar a internet na casa da minha mina lá Mas lá não tem cobertura de copel E... E só tem a copel de CNPJ Mas tipo, mano, 50 mega é 1.200 reais, velho Caralho? É muito caro, mano Não, mas o... A diferença é o seguinte, mano Balão, balão tem ali, ó Balão Ó, foi pra lá, ó Ó, tá pegando Uh... Ele tá subindo no balão agora É outro, é outro Olha só Tio de branco isso aí Caralho, não tem nada Ah, eu da popo Eles vão cair lá na casinha Vamo na batu... Pode falar, ô NFAQ Só prestar uma atenção Aham Aham Vai fala, man Daqui a pouco vai ter certeza Daqui a pouco não dá Aham Não tem a janela aí Não tem a ver com tipo, exclusividade É o bagulho não cai Não... Não, na verdade é o seguinte O meu caso aqui A minha é dedicada A minha é pro CNPJ Uh... Chega direto Me vibraram, me vibraram, voltaram para ter feito vocês aí. Não preciso puxar, mano. Aí, 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 não vai, aí, não vai, aí. Tem um em cima, tem um em cima do morro ali, ó. Salva aí, eu tô... Tá na média, tá na média, tá na média, tá na média. Dê um choquinho e ele cai, um choquinho e ele cai, Dries, isso aí. Você é aqui o topo, Adiv? Não. Caralho, tem muita gente pegando. Pô, Deus. Caiu, o Skate acabou. Esse aqui, esse aqui tá... Tô vendo. Tá aí em cima, na direita. Ah, não, 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 comigo aí. Caralho. Nossa, não precisa ser. Skunch, toma aqui, toma aqui. Não puxa, não. Ah, me pegou, mano, na escorregada e no hill. Que merda. Help. Pensei que eu tinha matado ele, ele não matei o de trás, mano. Ah, era um Skate só. Caralho, que susto, da porra. Sei, eu vou Skraken hoje, boys. Não, 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 não. A dedicada você recebe um IP fixo, isso te dá mais segurança e diminui a cadência. É. Então... Mas não, não compra... Mano, imagina, 300 MB eu pago quase 200 reais, velho. Eu vou pagar 1.200 pra ter 50. Mas imagina 300 MB de carro. Vamos. Ai...